Como prometido pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, nós temos então as fotos do dinheiro, cédulas numeradas que foram entregues a Joesley Batista. São as cenas que provam, segundo Lauro Jardim, a entrega de propina aos indicados de Temer e Aécio Neves. São notas que foram rastreadas, então a gente teria a ação da Polícia Federal para rastrear esse dinheiro e essas fotos mostram justamente o momento da entrega desses valores. 500 mil reais em quatro diferentes encontros, a gente tem as fotos de um desses encontros que foram feitos para a entrega desses valores. Lembrando que toda essa operação da Polícia Federal é chamada de operação controlada, é um processo de delação que os executivos da JBS fizeram e onde há o acompanhamento eletrônico de cédulas de dinheiro, filmagens, gravações, foi tudo feito de forma, como diz o próprio nome, controlada e nesse tipo de ação o criminoso, o réu ou suspeito, ele aceita coletar essas provas para a polícia. Esse foi exatamente o que aconteceu e a gente vê aí a imagem do montante de dinheiro que seria repassado, então, como propina para favorecer Joesley Batista e também o governo. A gente está acompanhando, portanto, a divulgação, o jornal O Globo ontem fez essas revelações na coluna de Lauro Jardim, ele ao longo da manhã de hoje disse que traria as imagens que estão anexadas neste inquérito e, portanto, a gente vê aí a foto que foi feita, não só da mala de dinheiro, olha só, ali do lado esquerdo do seu vídeo, como também do momento em que as pessoas estão fazendo a entrega dessas quantias, desses valores, para cumprir, portanto, os acordos que tinham sido firmados ali durante essas negociações. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, essas cenas são devastadoras para o presidente do PSDB, o senador mineiro Aécio Neves, porque a Polícia Federal filma aí o primo de Aécio, o Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, como a gente escutou no que Joesley, escutou ainda não, que a gente soube de transcrito o que Joesley disse, pegando a mando de Aécio, um milhão e meio de reais em propina, três quartos aí dos dois milhões que a Aécio pediu, sem saber que era gravado para Joesley. E essas cenas mostram essa entrega que teria acontecido no dia 28 de abril deste ano. Seria um flagrante, portanto, de corrupção o momento da entrega de malas de dinheiro aí para fechar essas negociações que tinham sido feitas e que foram acompanhadas pela Polícia Federal, todo o dinheiro foi rastreado, as identificações das notas foram, das cédulas foram anotadas, então a Polícia Federal conseguiu rastrear todo o dinheiro que foi, portanto, a gente vê aí pelas fotos, entregue a interlocutores de Aécio Neves e também do presidente Michel Temer. Para explicar, essa mala de dinheiro que a gente vê nas imagens é uma mala que continha os 500 mil reais que o presidente Michel Temer pediu para que Rodrigo Rocha Loures, ele foi destacado pelo presidente Michel Temer para tratar com Joesley dos interesses do grupo empresarial de Joesley, que é a JBS. E essa mala teria 500 mil reais. E na imagem, quem aparece é Loures, que não pega o dinheiro num estacionamento e pede para que eles sigam para uma pizzaria no Jardins, bairro nobre de São Paulo, então ele entra na pizzaria sem nenhuma mala e depois sai carregando essa mala que continha 500 mil reais.